Pode ser, né, mano? Pode ser que esse cara ficou aqui um tempo, esperando pra poder entrar na casa do maluquinho, do Maori. Quando ele viu que o Maori tava lá de boa, despretencioso, aí ele foi na casa do Maori. Também pode ser isso. Caraca, tem muita possibilidade aqui, bicho. Calma, calma, calma. Calmou, calmou. Vamos pensar, vamos tentar ligar os pontos. Flauta, coisa de navegação. Já sei. Vou ligar os pontos aqui na minha cabeça. Aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Aonde leva as pistas de Kimiria? Nossa. Olha quanta observação. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá. Resíduo de tabaco machucado. Luneta. Puta que pariu. Pô, tá misturando, né? Tá misturando da missão anterior, né? Sacanagem. Vamos lá. Pegadas do Capitão Stenwick. Não. Marcas no trilho do quintal de Stenwick. Mansão de Stenwick. Mr. Baza. Fleming. Não. Pano da chaminé. Pistas no quintal. Fechadura com buraco pouco incomum. Botar fechadura com buraco pouco incomum. Errei todas. Tá. Pano na chaminé. Roupas sujas de juta. Não. Roupas de juta. Desse trend vai errar. Com certeza. Desse trend eu acertei. Ok. Ok. Tá bom. Vamos lá. Caraca. Porra aí... Aí peraí, né? Tá. Pistas no quintal de Stenwick. Deixa eu conversar com o maluco. Às vezes conversando com o maluco ele fala alguma coisa interessante. E pode me esclarecer alguma coisa, mano. Tá ligado? E pode ter coisa pro lado de lá também, mano. Aí. A gente não olhou esse lado aqui, cara. Olha só que falta de atenção, né? Porra, o investigador criminal. Não olhar esse tipo de coisa é uma sacanagem, velho. Pior que não tem nada não, hein? Tem nada não. Mas dá pra falar com o cara, ó. Dá pra falar com o cara. Vamos falar com o cara. Oferecer evidência. A chave. O cara, o cara, o seu jardim tem um interessante loco. Sim, eu tenho um pouco de loco no todo do da minha mansão. Isso faz eles mais difícil escolher. Dê-me aqui, e eu ambos tive um set de chaves. Eu preciso comprar. Não, você precisa fazer o que eu te digo fazer. Examinar o jardim. O cara. Se não era dele, era do maluco que bateu nele. Mas eu percebi que nisso, eu não sei. Você cumpriu? O que eu sei disso? O que eu sei? Eu vi um coletrio de vestidos de hésio no saco. Eles são Kimahias? Sim. Eu tive que dê-lo algo para vestir. Ele parece limpasado por seu fresco, mas... Eu findi que... Distraindo. Estou falando, era outro maluco, mano. Não era o que me ria ali. Já chegamos a essa conclusão. Esse cara que estava observando aqui e mascando o tabaco, não era o que me ria. Era o maluco que bateu nele. Ué, tem que oferecer as pistas todas, bicho. Ó, agora já formamos uma continuação. Se liga aqui. Cadê? Próximo. Próximo. Ué. Anterior. Tá, peraí. Vamos lá nele. Ó, ele foi agredido aqui. Próxima imagem. Um maluco veio invadir o que me ria. Só que o que me ria matou o cara. E ele fugiu assustado. Não, era o que me ria. Era o que bateu. Isso, era o que bateu. O que bateu veio pra casa pra fazer alguma coisa com o que me ria. O que me ria matou o que bateu. Tá ligado? E por isso ele fugiu, cara. Ele fugiu porque ele ficou assustado. Ele falou, caraca, eu matei um cara. O que que vão falar de mim? O que que vai ser? Né? Sai da frente, Watson. Porra, o Watson não serve pra nada. Porra, velho. Agora, deixa eu pensar aqui. Como é que eu vou explicar isso pro cara? Eu acho que eu vou ter que ligar as sinapses. Vamos lá. Eu já liguei duas aqui. Falta azul, né? Luneta, resíduos de tabaco mascado, roupas de juta. Resíduos de tabaco mascado. Não foi. Luneta. E aqui, cabana de que me ria. Formou. Não formou. Então é roupas de juta. Marcas de trilho, fechadura em comum, retrato. Vior Barney, pergada na mansão do Stanwyck. Retrato do personagem, marca de trilho no quintal do Stanwyck. Vamos ver. Ah, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, velho. Isso aqui é sacanagem, velho. Porra. Tem evidência demais aqui. Alguém cobriu o tubo da chaminé da cabana de que me ria com um pano. Ó, esse maluco aqui, ele tava observando que me ria. Antes dele entrar e agredir o cara, ele veio pra cá. E ele colocou o tubo aqui na chaminé. Pra quê? Pra o maluco ficar incomodado ali com aquela fumaça. Depois ele entrou aqui e tentou matar o cara. Concorda comigo? Ó, o corpo. Ó, o corpo. Calma aí, tem mais coisa pra olhar aqui. Aqui. Olha só. Um osso. Ah! Costela de carneiro. Ah, tá. Se fosse de humano, já tinha uma teoria, hein? Olha aí. Biscoito. Uma bola. O que é isso? Rotacionar. É um ovo! É um opióide. Um narcótico. O cara usava. O cara usava. O cara usava. Beleza. Faz tempo que as cinzas estão frias. Sabe o que que eu imaginei? O Kimi Hia matou o cara. E aí, o que que ele fez? Ele cortou o cara em pedaços e botou pra queimar na fogueira, velho. Por isso aquele ossinho ali. Mas aí o cara falou que... O Sherlock Holmes falou que o osso é de carneiro. Quem sou eu para negar, né? Quem sou eu para negar. Ok. Estamos continuando na investigação. Beleza. Vamos fazer as sinapses. Temos mais fatos aqui para as sinapses. Roupas de juta. E aqui... Pista no quintal. Retrato do personagem. Retrato do personagem. Mansão. Uma fechadura com buraco em comum. Marcas no trilho. Vou botar a fechadura com marca... A fechadura com buraco em comum. Vai. Puta que pariu. Cara, a luneta. Só pode ser a luneta. Pistas no quintal de Stanwyck. Caraca, mano. Tá de brincadeira, mano. Capitão Stanwyck não reconhece o objeto e nunca viu o seu empregado com ele. A luneta parece pertencer a outra pessoa. Tá difícil essa, tá? Tá difícil essa, tá? Opa! Temos mais uma imaginação aqui. Vamos imaginar. É aqui, ó. Próximo. Ele usou o opióide. Ficou doidão. Depois... Possivelmente o que ele fez? Ficou chapado. Ficou chapadão. Olha aí. Calma. Calma. Calma que eu tô imaginando. Calma que eu tô imaginando. Ó. Eu tenho que tirar o pano de lá. Ele botou o opióide dentro do tubo de fumaça. Porra, pra quê? Não entendi. Será que pra ficar mais doidão ainda? Vamos lá fora ver o tubo de fumaça lá. De repente o opióide... Não, o opióide tava dentro, né? É. A raga rica de fumaça. Alguém plugou o chaminé. Ele tampou a chaminé pra não sair o cheiro aqui pra fora e ninguém desconfiar, pô. Ele fez tipo um filtro, pô. Pra ninguém sentir o cheiro da droga. Olha aí, ó. Porra, velho. Tá, então, ó. As peças estão se encaixando, moleque. Que overdose e o Zé Pequeno que vendeu a droga escondeu o corpo. Porra, sou um gênio. É isso. É isso. Concordo com você, Amaral. Calma aí. Vamos fazer a sinapse. Não tem? Não tem. Mas tá bom. Já descobrimos mais alguma coisa, pô. Pera aí. Ó, o maluco lá fora. Ele tampou a chaminé. Usou a droguinha. Tá? O maluco lá de fora viu ele. Viu que ele tava meio doidão. O maluco lá de fora matou uma... O que me... O que me... Como é que é o nome do que a gente deu pro outro? Cadê? É... O que bateu? O que bateu... Olha só. O que bateu matou o que me ria. Porque o que me ria tava achapado. Tava achapadão. Né? Ele matou o que me ria e levou o corpo pra algum outro lugar. Rolou aquela fight aqui. Eles brigaram. Mas eu acho que o que me ria perdeu. O que me ria morreu. O que me bate bateu. O que me ria morreu. O que me bate foi lá pra fora. Pô, não faz sentido, mano. Não faz sentido. Não faz sentido. Pera aí. Não faz sentido. Porque tem essa marca no chão aqui. Tem essa marca de roda. Marca de roda no chão. Tá? O maluco não fugiria sozinho. Ele teria que carregar o corpo. Tá? Ou ele colocou o corpo aqui no bagulho da roda. Só que porra, né? Teria que levar pra algum lugar, mano. Mas explica o fato dele ter matado o que me ria. Explica o fato desse cara aqui estar de bota de trabalhador. Ah, não. O que me ria não usava bota. Mano, são muitas possibilidades, mano. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou falar com o cara de novo. Vamos falar com o maluco de novo. Eu tenho outra teoria. Eu tenho outra teoria. Manda. Pode mandar. Pode mandar. É o que bateu e que me ria. É isso. Moleque, esse jogo parece ser maneirão. Porra, é muito foda esse jogo, mano. É muito foda. Tô gostando pra caraca, mano. É isso que eles querem. Queimar seus neurônios. Estão conseguindo perfeitamente. Tá bom, mano? Alô, Frogwares. Porra, parabéns aí pelo jogo, velho. Puta que pariu, velho. Muito bom. Caralho, mano. E agora? Mano, é que tipo assim, tem muita coisa que pode ser e pode não ser, mano. Cara, eu acho que a chave da pergunta, da resposta, tá aqui. E o cara já falou que ele não vai me dar a chave. Eu já pedi as chaves pra eu investigar. O cara falou, eu não. Ele abre aspas. Ele falou, eu não. Tá ligado? Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa pra investigar aqui dentro, cara. Porra, cara. Deve ter alguma coisa aqui, meu irmão. Ó, aqui atrás aqui. Aqui atrás aqui da casa aqui. Dá pra vir aqui pra trás? Não dá, né? Não dá, não dá. Janela. Ópio. Sacolas. As roupas do cara. Roupa. A cama do maluco. Porra, Watson. Você... Cara, você é pior. Watson. Você é pior do que a Natália do 007 contra a GoldenEye. Você é pior do que a Ashley do Resident Evil 4. Você não serve pra nada, cara. O cara não dá uma ideia, velho. Aqui o comentário dele. Que intrigante, não é mesmo? Não vejo sentido algum. Porra, esse boneco, ele podia não estar aqui, cara. Tá me dando uma raiva desse cara. Na moral, velho. Porra. Caraca, velho. O cara não fala nada com nada, velho. Pra me ajudar. Nem pra dar um palpite. Porra, mané. Eu acho que o cara caiu arrastando o corpo de quem estava doidão de alucinógenos. Como é que é? Não entendi. Eu acho que o cara caiu arrastando o corpo de quem estava doidão de alucinógenos. Pô, mas essas marcas aqui tá bem claro que é de rodas, ó. Cadê a marcação? Aqui. Marcas paralelas. Rodas. Tá ligado? São marcas de rodas. Provavelmente dessa roda, dessa parada aqui. Eu acho. Mas ela tá quebrada, né? Pior que a Sakura no time 7. Olha aí. Porra. Calma, Lecão. Ele tem família. Acho que agora tu vai ter que fazer as ligações certas pra formar imagens. Então, não é... Não é porque aqui, ó. Ó, a sinapse. Não tem itens para serem ligados à pergunta. É... Aonde leva as pistas de Kimi Ria? Não tem itens para ser ligados. Item é o azul, tá ligado? Tem que ter uma possibilidade de item azul aqui pra eu poder fazer a sinapse. Tem a da observações. Que é a... Isso aqui é meio bege, né? Essa cor. Eu posso ligar uma observação aqui, ó. A cabana de Kimi Ria, por exemplo. A cabana de Kimi Ria. Porém, ainda vai faltar uma azul. E eu não tenho azul. Eu preciso de mais um item. Tá ligado? Eu preciso de mais um item. Alguém cuspiu tabaco mascado no quintal. O Capitão Sturic diz que Kimi Ria nunca consumiu tabaco. Há uma pilha de roupas feitas de... Cara, olha só. Quem usou a droga lá dentro não foi o que me ria. Não foi o que me ria. Foi o... O que me bate. O que me bate. Ele entrou na casa. Ele bateu no que me ria. Depois ele acendeu o fogo do que me ria e usou o opióide. E ficou chapado. Porque o que me ria não usava opióides. Segundo o chefe dele, né? Ora, ora. Temos um xeró aqui hoje. Porra, mano. Cara, alguma coisa tá me levando a crer. Pô, eu vou sair daqui por alguns minutos, rapaziada. Essa fechadura aqui ela é muito diferente. E o cara, ele não quer me dar a tranca da fechadura... A chave da tranca. Eu vou andando rapidão ali na cidade no chaveiro. Que eu já vi que existe um chaveiro na cidade. Eu já vi. Eu vou lá ver se tá aberto. Se tiver com certeza é pra falar com o cara pra ele fazer uma chave pra mim dessa aqui. Se não tiver eu volto pra cá e continuo investigando aqui dentro. Beleza? Ó, eu já vi aqui em algum lugar, cara. Só não lembro aonde, cara. Mas tem chaveiro no jogo. Eu já vi uma placa aqui. Chaveiro man. Alguma coisa aqui. Man. Não lembro qual era o nome, não. Mas tinha um desenho de uma chave. Os caras tinham que colocar símbolo, pô. Quem é daltônico igual eu é que se foda essas coisas. Pô, é verdade, né? Verdade, velho. Aí é foda. Que bateu, trancou a saída de ar para sufocar o que me ria lá dentro. Pegou o corpo com um carrinho que não tá ali. Não é a carroça. Levou o corpo e agora o corpo tá distribuído em 15 locais da cidade. Pode ser. Pode ser. Eu gostei dessa teoria. Eu gostei muito dessa teoria. Pode muito ser. Pode muito ser, velho. Caraca, faz muito sentido. E o cara usou a chave do próprio que me ria para abrir aquela tranca lá e passar com o carrinho. E foi embora com o carrinho. Caraca, cadê o chaveiro? Porra. Aqui, aqui. Chave. Tá vendo? É aqui. É, tá fechado, rapaziada. Não abre. É, é. É. Vamos ter que voltar lá e investigar lá mesmo. Salve, Anilton. Fala aí, Misterius e Catapimbas. Tudo bom, mano? Pô, Xerox com Alzheimer é fogo. Pô. Agora você tá chegando em algum lugar, amigão. Tamo, tamo. A gente tá, pô. A gente tá. A gente tá. Aqui. O que tá me encabulando nesse lugar é que não tem nada pra investigar pra cá, mano. Ó, pra cá não tem nada. Porra, tinha que ter alguma coisa aqui, mano. Não é possível que ninguém passou aqui e fez uma pegada. Tá ligado? Porra, ninguém tomou um chá aqui? Vamos lá. Vamos continuar investigando, velho. Eita, porra. Ó. Não parece que fez um... como se fosse... O que que é isso? É bug? É, acho que é bug. Acho que tá bugado só. Tá. É um bug visual. Ó. Tá vendo? Ah, é por causa de lá da frente ali, ó. Por causa dali. Sai daí que é coisa do maligno. Tenta ver o portão por fora, pelo lado da rua. É porque tu entrou na área que tem coisa pra ver. É, porque eu entrei nessa área desse aqui, ó. Desse negócio aqui. Nossa. Achei que ia ser a resposta de todas as perguntas. Agora que entendi essas sinapses, ele diz quais cores tu precisa ter, né? Isso. Aqui, ó. Vou explicar aqui, ó. Se liga. Ó. Essa sinapse aqui é aonde leva as pistas de que me ria. Aí, vamos entrar nela. Aí, eu tenho essa cor azul aqui embaixo. Tá. Vamos... O azul não dá pra ver porque não tem nenhuma. Mas tem essa cor aqui, ó. Do... Da direita, que é meio que um bege. Do bege, é observações. Aí, eu posso ligar uma observação a essa sinapse, que é aonde leva as pistas de que me ria. Aonde leva as pistas de que me ria. Eu acho que era no portão. Mas não tem essa opção aqui. Mas, enfim. Aí, a gente vai... Vai... A gente tem que ligar um item, uma observação e um documento ou depoimento a essa sinapse. Aí, quando os três estão certos, eu chego numa conclusão. Tem o amarelo, o verde e o azul. Então, precisa ter um de cada pra responder a pergunta, né? Isso, garotão! Isso! Apontando pro monitor, achando que a gente tá vendo... Mas eu falei direita. Eu falei que era direita, pô. Eu falei que era direita. Vamos lá. Ó, a porta traseira do quintal do Stanwyck tem uma fechadura pouco comum. Parece que a chave está dobrada para a direita. Stanwyck diz que só ele e que me ria tem a chave para esta fechadura única. Há marcas de trilho no quintal, mas como foram feitas? Caraca, mané. Essa aqui está muito difícil. Mano, a resposta está nessa chave. Eu preciso dessa chave, cara. Caraca, mané. Deixa eu olhar de novo aqui, mano. O opióide. Cara, não tem mais nada para olhar aqui. Eu já olhei tudo daqui. Pois é, poderia quebrar a fechadura, né? Ser tão fácil pegar uma ferramenta dessa aqui, quebrar a fechadura e passar. Simples. Mas não, o jogo não permite. Aqui tem uma chave. Aqui tem uma chave, cara. Cara, é para eu pegar essa chave de alguma forma. Só que o jogo não está mostrando opção nenhuma. Não sei se bugou. Ó, não dá para pegar. Não dá para pegar. Esse, esse, esse pin aqui para cima, aqui deixa eu ver o que é. Notícias de Londres. O guarda-costas pessoal de uma princesa escandinava fez um tour por Londres no seu dia livre, mas nunca voltou de uma caminhada noturna. Atualmente, a polícia está levando o cabo. Ah, tá bom. Notícia de Londres, pô, para que eu vou querer saber? Ô, Watson! Pega a chave aqui, cara. Cara, é para pegar a chave. Tenho certeza disso, cara. Mas tem uma chave sumida. Onde ela está? Então, não está sumida, na verdade. O cara falou que ele tem a chave disso aqui. Ele e o que me ria. Aí eu falei, me empresta uma chave aí. Aí ele falou, não. 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 Porra, poderia muito bem ser essa, né, cara? Ia ser perfeito aqui, ó. Se fosse essa chave. Se a chave está sumida, não adianta perguntar onde está a chave. Ela está sumida. cara, era para ter como pegar essa chave. Na moral. Vamos rever aqui. Interior. Ó, eles brigaram. O maluco caiu aqui. Anterior. Próximo. O maluco veio aqui. Então, ó, ele botou o opi... Olha lá, olha lá. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Sai da frente, Watson. Porra. Olha lá. Ele botou o opióide, cara. Tá vendo? Ele botou o opióide lá dentro e tampou. Caralho, ele não lê as mensagens. Foda-se. Se fode aí, eu não vou... E eu vou ficar rindo. Cadê? Sumida das chaves que estão penduradas. Mas tem uma chave sumida onde ela está. Normalmente as chaves ficam penduradas ou embaixo de panos. Porra, embaixo de panos? Quem deixa a chave embaixo de pano, porra? O pano aqui não tem. Aqui dentro... Fiquei imaginando sair um negocinho daqui de dentro assim, tá ligado? Me dando susto. Enfim. É um gurus. A flauta maori. Beleza. Não tem mais nada pra analisar aqui. Sari Edilian. É isso? Sari Edilian. Obrigado pelo follow aí. Seja muito bem-vindo aí. É nóis. Salve, salve. Sari... Sari Edilian. Eu não sei pronunciar seu nome. Eu não sei pronunciar seu nome. Perdão, velho. Perdão. Tá parecendo um cachimbo da paz antigão. Isso sim. Você falou lindo. Ué. Sari Edilian. Então falei certo, pô. É isso. Seja bem-vindo, Sari. É bem-vindo ou bem-vinda? Bem-vinda. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Tamo junto. cara... Cara... Chamarei de Sariona, então. Ué. Lembrou Saori, né? Lembrou Saori. Saori! Amaral, não tá embaixo de panos, Amaral. Olha lá fora no chão, pô. Mas qual chão? Tem muito chão aqui pra olhar. Tem muito chão, cara. Aqui? Aqui não tem, pô. Ó, ele botou. Tá vendo? Ele botou a droga. Ele botou a droga e tampou. MT Carve! Salve, salve! Fala aí, MT Carve. Só tava procurando algo aqui pra ver e cair aqui. Ô, louco! Tamo junto. Tamo junto. Nunca viu sobre esse jogo? Não conhece esse jogo? A gente tá jogando hoje aqui pela primeira vez. É um jogo de mistério. É o jogo do Sherlock Holmes. Mas tá... Ó, a parada tá... Ó, ó. Mental, mental. A parada tá mental aqui. A gente tá tentando descobrir o que aconteceu com o... Como é que é o nome do menino? Até esqueci já. Sai da frente, Watson. Eu acho que o cara meio que... Meio que drogou o menino. Falar em Saori, filme live action do Cavaleiros do Zodíaco estreou hoje nos cinemas. Então, eu acho que vai ser uma merda. Né? Sendo bem, sendo bem, né? Eu acho que vai ser meio merda. Eu falei isso, pô? Ih, foi mal, Gabriel. É, cara, sabe como é que é, né? Eu dei a cal? Aí, ó. Aí, ó. Eu pulo as mensagens, velho. Perdão, velho. Perdão. Ele trancou a saída de ar e sufocou o filho da puta. Ah, não. Isso aí eu lembro que tu falou, pô. Eu lembro que tu falou isso. Ele... Ó, ele colocou a droga e tampou a saída de ar. Sufocou o cara. Beleza. Depois ele veio... Mas por que que teve uma briga? O cara ainda tava meio consciente, pô. Teve uma briga, pô. Aqui, ó. Teve uma briga. Aí, aqui. Ó. Ó. Eles brigaram. Aí, a cara... Tanto é que a marca da cara de um ficou aqui no balde. Depois ele carregou o corpo. Ele ganhou a batalha e carregou o corpo. Entendi. Entendi. Carregou o corpo, veio aqui pra fora. Usou alguma coisa com rodas. Pra poder trazer ele pra cá. Marcas paralelas de rodas. Ok. E com certeza eles saíram. Com certeza eles saíram por aqui. Cara, eu vou dar a volta na cidade. Alguém deu essa cala aí, mas eu não entendi. Agora eu entendi. Eu vou dar a volta pela cidade e vou ali na frente do portão, porra. Não é isso? Alá, foi o Japa que falou. É isso. Não, mas eu não tinha entendido. Pô, perdão. Agora eu entendi. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá fechado, rapaz. Dá pra eu entrar aqui, não? Eu não sei se é pra cá também. Não, não é aqui. Não é aqui. Era pra cá, ó. Era ali na reta. E eu não posso passar. Não tem como. Não tem como, rapaziada. Não tem como. É isso. Só pra você saber que você chegou aqui à França. Ué. É a França. Tá na França? Ô, louco. Ele ficou meio groga. Ele veio e finalizou o serviço. É isso. Tem um mano que vem aqui que vive em Portugal. É o Matheus. Meu amigo de infância. Matheus, legal. E tem o Whisky também que é da... Da Áustria. Tá morando na Áustria, na verdade. Tem galera do mundo todo nessa live, velho. Eu acho que ele caiu carregando o corpo. Porque eu queria... É... Devia... Não. Que queria... Eu nem sei como é que é mais o nome do bicho. Queria. É... Devia dinheiro pro que bateu. O que bateu, matou ele e carregou em uma carroça e distribuiu em 15 lugares da cidade. O André sabe falar francês. Dá uma palinha aí, André. É... Merci beaucoup. Abajur. Abajur. Caralho, mano. Não dá, mano. Corsan. 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 Soutian. Crepe? Não. Crepe não, pô. Crepe é brasileiro, pô. Peraí. Não vamos misturar as coisas, né? Churros. Não, pô. Crepe é francês? Ô, louco. Olha aí. Quem te viu, quem te vê. Rapaziada, eu tô travado mentalmente. Eu tô travado, mano. Eu não sei o que que eu faço, mano. Tipo assim, a ideia já tá totalmente... entendida, né? Nas nossas mentes, né? Deixa eu ver se já liberou alguma sinapse aqui pra eu botar... Sei lá. Não liberou, mano. Caraca, não liberou, mano. E aí? Vou falar com o maluco. Eu vou deixar no lurk antes que eu tenha um derrame. Ué. Ué. Vou falar com o cara. Mas o cara, ele tá... Ele tá meio não... Não querendo comentários, né? Não quer falar na frente das câmeras. Olha lá. Ainda me chama de estúpido. Vai fazer o seu trabalho. Vai fazer o seu trabalho. Ai, meu Deus. Que novidade. Do lado da estátua? Do lado da estátua? Nascida na Venezuela. Cresci na Madeira. Na Ilha da Madeira, em Portugal. Vivi três anos na Inglaterra e agora estou na França. E pra completar, meu nome é sul-africano. Pô, a menina do mundo inteiro, né? O mundo precisava de um campeão. De uma campeã. Aí o mundo trouxe, né? Para lutar pela humanidade. Saria Jillian. É ela. A representante das Nações Unidas. A estátua de dentro. Na frente da cabana. Ué. Não, mas ali não é pra falar com o cara, não, pô. Ali é a imaginação, pô. Tá falando pra eu procurar alguma coisa? Isso aqui? Pô, mano. Aqui eu já olhei tudo. Aqui era o cara, ó. Agachado, mascando o tabaco e olhando pra lá pra dentro. Isso aqui é uma parte da história. Tá ligado? É o começo da história. O maluco observando o outro lá. Entendeu? Na própria estátua não tem muita coisa. Ah, cheguei depois disso. Me desgurpa. Tá desgurpado. Tá desgurpado. Cara, já estou aceitando ideias aí, tá? Eu já estou aceitando ideias aí, tá? Eu estou... Estou perdido aqui pra caralho. Estou uma especiaria internacional, olha aí. Rapaziada, estou aceitando dicas. Não dá pra ir pela rua do lado de fora. Só pelo outro lado, não? Não. Tá fechado. Eu já sei que lugar é esse. Ah, eu já sei que lugar é esse. Eduardo! A bicicleta, Eduardo! A bicicleta entregou. Caraca, moleque! Voltamos pro começo da live. Olha que momento. A bicicleta, cara. Caraca, cadê o Eduardo, mano? O Eduardo ia ficar felizão aqui vendo a minha desenvoltura. Calma aí que eu lembro como é que eu... Eu já fui pra lá. Eu já fui pra aquele lado lá. Peraí, peraí. A gente vai chegar lá. Ó. Não, peraí, peraí. Vamos pelo outro lado. Eu já passei ali, pô. Olha o balho. O balho de água. O que é balho, bicho? Barulho? Barulho do rio, né? Barulho do rio. É o rio Pavuna. Pode seguir. Exclamação, redes aí, ó. E me siga aí em todas as redes sociais. É do Rio de Janeiro que continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Cara, eu já fui pra aquele lugar ali, cara. Eu não tô maluco, cara. No começo da live, o Eduardo falou. Olha aquela bicicleta ali. Caraca, estranhona. Aí a gente até comentou. Essa bicicleta aqui é de 1.703. E tal. Porra, isso aqui era moda. Eu passei ali do lado do rio, onde tem aquela bicicleta, mano. Eu não lembro como chegar lá, mano. Mas eu já fui pra lá, mano. Caraca, olha onde eu tô já, cara. Já dei mó volta aqui. Nem sei o que eu tô fazendo. A minha casa é aqui. A minha casa é aqui. Vamos lá, então. A Embaixada do Japão, ó. Cara, eu acho que aquele lugar ali não tava trancado antes e agora tá. Tô achando que é isso, mano. Porra, esse lugar aqui não tava... Aqui, é isso mesmo. Esse lugar aqui não tava trancado antes, mano. Agora tá. Não dá pra ir pra lá agora. Ó. Polícia. Coisa da polícia. Ai, meu Deus. Isso aqui... Olha só. Presta atenção. Presta atenção. Isso aqui é do policial que veio investigar o crime. Mas que disse que não ia investigar porra nenhuma pro maluco. Lembra que eu cheguei aqui e tinha o dono da casa e um policial? E o policial falou, não vou investigar nada. Lembra? É desse cara. Eu tenho que achar esse cara aqui na rua. Olha só. Eu vou ter que achar esse policial aqui na rua. Pra eu poder falar com ele. Meu irmão, tu não vai tirar tua carroça dali, não? É esse maluco. Mó cara de suspeito. Volto já, já. Valeu, tamo junto. Você descia uma escadinha e chegava lá. Cara, era exatamente aquele caminho. Não sei se tu lembra. Tinha dois bagulhinhos no meio da rua, assim, ó. Exatamente igual o que tinha ali. Eu até falei, parece... Eu não sei se eu falei ou se eu pensei. Assim, parece um trilho de trem isso aqui. Tá ligado? O melhor é ver o André empolgadão e segundos depois frustração. Dá pra sentir só a dor de tristeza, André. Pô. Pô, Eduzão. É foda. Cadê o policial, velho? Se eu perguntar pra mulher? Ninguém fala comigo. Ninguém me responde. Opa! Sai, Watson. Ah, achei que dava pra falar com o cara. Ah, aqui. Ah, não. Mano, cadê o policial, mano? É eu, hein? Já investiguei a estátua. Polícia já foi de vala também. Porra, pode ter sido morto também pelo assassino, né? O assassino de aluguel. Caraca, mano. Já dei a volta na minha casa. Ah, só repete, só repete. Isso aqui, cara. Corte magistral. Do magistrado. Ele sobe a escada? Não. Mano, todo curioso olhando pra rua e o André. Olha só a cara de suspeito. Eu julgando as pessoas, né, mano? Boa. Cara, pera aí. Mapa. Mapa. Mansão de Stanwyck. Baker Street é a minha rua. É, livraria dos barnes. É, não tem coisa aqui que diga, né? Caraca, bicho. Park Road. Que monastério? O que que tá escrito aqui? É, millinery. Hã? Millinery? Nem sei o que que é isso. Dá pra entrar? Não dá. Mano, o policial vai estar num bar. A gente passou por algum bar? Ah. É o porco todo aberto, mano. Mano, o policial vai estar num bar, pô. Certeza que o policial vai estar num bar, mano. Essa é a minha rua. Aqui não dá pra entrar. Cabeleireiro. Pode estar no cabeleireiro, né? Fazendo bigode. Esses caras faziam muito bigode nessa época. Ah, não. Aqui não é... Não é o que eu tô pensando. Caraca, meu irmão. Que jogo. Que jogo. Aqui não vai ter nada. Aqui é lugar residencial. Tem que ver a rua aqui, ó. Bakery. Bakery é padaria, né? Coisa de bolo. É bolaria. B... É... Bolo é... Ah, não. É cake, né? Barners. É o cara do... Ah, não. Eu acho que isso é o máximo que vamos ver do jogo. Não, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Não chegamos no limite ainda, pô. Calma. Ainda tem muita coisa pra se ver, pô. Pera aí que tem muito mistério. Eu já vi, cara. Um símbolo de cerveja, cara. Certeza que o policial tá lá. Acabou a demo. Para continuar jogando, compre a versão final. Cara, se vocês verem o policial na tela e eu deixar passar, pelo amor de Deus. Espuma no chat. Opa, esse portão aqui. Nossa, tava diferentão. Achei que dava pra abrir. Aqui, mano. É nessa reta, mano. É nessa reta ali, ó. Ai, caraca. É naquela reta ali, o outro lado da rua, lá. Deve tá deixando passar alguma coisa lá no quintal. Eu acho que tem que encontrar a chave. Eu acho que eu tenho que encontrar o policial, cara. Eu acho que eu tenho que encontrar o policial e falar pra ele tirar a carroça dele da frente pra eu poder ir pro lado de trás da rua. Na moral, mano. Na moral. Sapataria. Ainda bem que esse lugar é meio pequeno. Aqui. Cerveja. É aqui. Ah, mano. Fudeu. Mano, será que durante a construção das imagens... Olha se não tem algum momento que eles pegam a chave. Hum, entendi. Eu acho que não, cara. Aquelas imagens ali são as... As imaginações do... Do... Do Sherlock, né? Se tiver, vai ser aqui. Dentro da casa. Ó. Tem essa daqui. Vamos voltar. Ó. Eles bat... Ele puxando o corpo. Eles lutando. Nada na chave. E a primeira... Ele tomando uma porrada. Nada na chave. E nessa de dentro... É só o maluco colocando a parada lá fora. Ó. O maluco colocando a parada lá fora e tampando. E depois... O menino aqui dentro. Comendo, né? E tal. Não tem nada de chave. Não tem, velho. Ó. Olha aqui, ó. Ó a malandragem, ó. Ó, 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 ó. Ó lá. O rio. O rio. Eu já passei ali, mano. É isso mesmo. Pula o muro. Se desce, pô. Tô sentindo falta no jogo daquelas cenas de luta dos filmes. Onde o Sherlock visualiza tudo antes... É... E visualiza tudo antes. Mentiroso demais, né? Pô, aqueles filmes lá. Eu vi o primeiro só. O segundo eu não vi. Era maneiro, né? É, eu olhei com a visão de raio-x e, mano, não tem nada. Mano, será que durante a construção das imagens... Olha se em algum momento eles pegam a chave. Não pega. Não pega na... Na imaginação do Sherlock, não pega. Cara, eu tô achando que é alguma coisa pra desobstruir aquela rua, cara. De eu ter que falar com o policial. Aquele bagulho é dele. Aquela carroça é dele. Eu tinha que achar esse policial e falar com ele alguma coisa. Tipo assim, ó, meu irmão, tira dali da rua ali que eu preciso investigar. Tá ligado? Nossa, eu jurei que esse cara é um policial. De longe. Aí é 12 horas, né? Tô com uma fome da desgrama. É, meio-dia, meio-dia e seis. 12 horas. Parece ter uma chama ali. Analisa a estátua de novo. Vamos lá. Toda hora eu acho que é aqui que tá chovendo. É, o barulhinho é bem realista, né? Da chuva, né? Caraca, aí é 17. Caraca. Porra, cinco horas de diferença. Aqui, mano. Na estátua não tem nada, mano. Só tem essa imagem do maluco aqui olhando. Ó. Ele tá parado olhando. É, ele parado olhando com a luneta. Né? E ele parado olhando, mano. Cara, e se eu investigar mais profundamente aquela luneta? Eu acho que eu peguei ela, mano. Pô, eu peguei a luneta, mano. Meu boneco pegou a porra da luneta, mas eu não sei aonde que eu vejo ela aqui. Cadê a luneta? A cabana, roupas, resíduos de tabaco. Vamos lá. A cabana de Kimi Ria. A cabana... É, a Kimi Ria mora na cabana do quintal de Tenwick. Na entrada da cabana, há caixas quebradas e um pedaço de saco de pano. No braseiro, ao lado de restos de comida, há uma bolinha carbonizada de aroma característico. O cheiro é difícil de confundir com outra coisa. É um narcótico. Dentre outros objetos espalhados pela cabana, há um saco de grãos com uma cabeça humana impressa sobre a superfície. Alguém cobriu o tubo da chaminé da cabana de Kimi Ria com um pano. A porta traseira do quintal do capitão Tenwick tem uma fechadura pouco comum. Parece que a chave está dobrada para a direita. A Stanwick diz que é só ele e Kimi Ria tem a chave para esta fechadura única. Há algumas pistas interessantes no quintal do capitão Stanwick. Parecem marcas paralelas no meio do quintal. Parecem recentes. Do outro lado do quintal, alguém ficou mascando o tabaco por um tempo, enquanto se escondia. Eles usavam sapatos tamanho 43. Há marcas de trilho no quintal, mas com o que foram feitas? Pegadas de uma pessoa desconhecida tamanho 43 podem ser vistas atrás da estátua. Ao jogar pela sola gasta, as pegadas pertencem a alguém da classe trabalhadora. Será que se eu perguntar aos trabalhadores, mano? Se eu perguntar aos trabalhadores, você conhece um cara... Pô, se eu analisar os trabalhadores, quem tem uma bota... Quem tem uma bota tamanho 43? 43! Olha aí! Olha aí! Temos uma possibilidade, mano! Nada está perdido! Vamos investigar aqui os trabalhadores, mano. 43 é um número bem específico, exatamente. Não, porque ele é um cara muito bom de observação, pô, Sherlock. Rück eliminate. Bischão! Obrigado.